Olha só essa ideia que máximo! Vou transformar esse abajur e deixar ele lindão pra você decorar aquele cantinho especial. Passei cola transfer na madeira e no papel para decupagem. Em seguida, deixei secar por três horas. Enquanto isso, fui pintando a base. Com uma esponja umedecida, fui retirando todo o papel, passei verniz e olha só o resultado! Ficou o máximo, não é mesmo? Faça você mesmo! Ficou o máximo!